Olha essa história que eu vou te contar agora, gente. Presta atenção. Uma idosa de 62 anos, ela foi agredida, isso durante um roubo, viu? Que aconteceu em Barbacena, no Campo das Vertentes, ontem, nessa quarta-feira. A polícia militar, ela foi acionada pela vítima no bairro São Cristóvão e segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que ouviram gritos e ao chegar na casa da idosa, gente, encontraram a mulher amarrada e com vários ferimentos na cabeça. A vítima contou à PM, viu que tomou um remédio para dormir e se deitou antes das nove horas da noite. Ela teria levantado depois de ouvir um barulho e aí foi surpreendida com um homem encapuzado e armado. O suspeito mandou que a vítima não gritasse e começou a pedir dinheiro. Quando ela disse que não tinha, aí um homem deu coronhadas na cabeça dela, gente. Olha isso. Depois das agressões, ela deu a ele dois mil reais que tinha guardado em casa. A idosa disse à PM que continuou, gente, a ser agredida mesmo depois de dar o dinheiro. O suspeito também levou joias, viu, e dois celulares. Ele fugiu e deixou a vítima, gente, amarrada e amordaçada. Olha que judiação. Ela só conseguiu pedir ajuda depois de bambear a mordaça. Fico pensando no sufoco, né, que a idosa passou ali tentando se livrar da mordaça que estava na boca. A mulher foi encaminhada para o hospital e o suspeito não foi localizado. Atenção, você do bairro São Cristóvão, em Barbacena. Vamos contar pra polícia o que você tem de informação. 190 ou 181. Olha só a covardia desse cara. A idosa tinha tomado remédio pra dormir e foi surpreendida quando acordou no meio da noite com uma pessoa encapuzada, gente. A pessoa agrediu a ela. Olha só essa situação. Depois que levou dinheiro, joia e celular, ainda deixou ela ali amarrada e amordaçada. Olha só esse fato. Vamos deixar esse espertão aí pra fora, não? Se você tem informação, passa pra polícia.